Destaque internacional, o presidente da Venezuela desafia oposição para novas eleições. Em áudio e vídeo, Camila e Unis. O chavista Nicolás Maduro propôs antecipar a eleição para a Assembleia Nacional da Venezuela. A declaração foi dada nesta segunda-feira no Palácio de Miraflores, em Caracas, durante o evento que comemorou um ano da reeleição de Maduro. Atualmente, a Assembleia Nacional é liderada pela oposição e presidida pelo autoproclamado presidente interino da Venezuela Juan Guaidó. Em 2017, o governo chavista passou a considerar ilegítima a Assembleia Nacional, eleita democraticamente. Ele convocou uma Assembleia Constituinte, que é chavista, e foi criada por meio de uma votação da qual a oposição optou por não participar. No discurso desta segunda-feira, Maduro propôs um novo pleito, antecipando as eleições que estavam previstas para 2020. Falando a apoiadores, ele desafiou a oposição. Vamos a medir-nos eleitoralmente. Vamos a fazer eleições. Vamos a legitimar a única instituição que não se ha legitimado nos últimos cinco anos. Pelas redes sociais, a equipe de comunicação de Guaidó reagiu, chamando o chavista de ursupador e ironizando o fato de Maduro ter usado a palavra eleições no discurso. Os venezuelanos que fogem do agravamento da crise no país merecem proteção como refugiados, afirmou a Agência de Refugiados da ONU nesta terça-feira. Cerca de 3 milhões e 700 mil pessoas deixaram o país desde 2015. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados ainda instou outros países a não deportar ou forçar os venezuelanos a voltar para casa, segundo as informações. É extremamente importante que, dada a situação na Venezuela, não haja deportação, expulsão ou retorno forçado, segundo o porta-voz da ACNUR, Liz Troncel, falando sobre a crise dos refugiados na Venezuela. Quer dizer, se fizer a eleição, vai ser a maior abstenção involuntária da história, do mundo. Tudo indica, né? 3 milhões e pouco. É uma coisa, realmente, e a crise, como ela saiu das primeiras páginas, né? Houve o episódio da crise humanitária, depois a convocação, cerca de duas semanas depois, pelo Guaidó das manifestações, que não foram no volume que era imaginado, e o assunto foi perdendo importância, essas reuniões na Noruega, né? Entre o governo e a oposição, e a questão se estende.